Abra sua Bíblia, irmão, comigo, para nós meditarmos na Palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre, voltando às bases da santidade, a santidade aperfeiçoada pelo temor de Deus. Segundo os Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1, nós vamos meditar nessa Palavra juntos nesta noite. Glória a Deus. Diz a Bíblia, em segundo os Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Podem sentar, queridos. Irmãos, interessante que se a gente, existe algumas leituras que a gente faz na Bíblia, que a gente, na verdade, que ela não se explica se a gente ficar só com ela. Se você ler esse texto e ir pra casa, por exemplo, Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Tá falando de uma promessa, ou de algumas promessas. E se a gente não procurar saber quais são essas promessas, só vai ler dali pra frente, dizendo, bom, já que nós temos essas promessas, Então, por causa dessas promessas, Purifiquemos-nos de toda impureza, Tanto da carne como do Espírito, Aperfeiçoando nossa santidade no temor do Senhor. Então, é por causa dessas promessas que nós temos, E que nós devemos aperfeiçoar a nossa santidade. Santidade, irmãos, tem a ver com pertencer, Tem a ver com separação, Com exclusividade. E, quando Deus resolve habitar no tabernáculo, Que foi feito por medidas dadas pelo próprio Deus, Esse tabernáculo que tinha cores definidas, Tinha objetos colocados em locais definidos, Feito por materiais definidos, E cada material, cada medida, Tinha uma ligação com o propósito de Deus, Com uma questão espiritual. Tudo que estava dentro do tabernáculo, Tinha uma ligação com a vontade de Deus. E o tabernáculo, mesmo que ele fosse feito, Muitas peças de ouro tinha lá dentro, De prata, de bronze, Feita por homens que receberam unção de Deus, Para poder esculpi-las, Para poder trabalhá-las, Mesmo que tudo fosse tão bem feito, Tão bem colocado, Aquele lugar não era santo, Sem a presença. Não era santo só porque era belo, Só porque era bem feito, Só porque foi feito com propósito. E é interessante que, Quando o Senhor, Ele pede para que fizesse o tabernáculo, Ele próprio declara que não haveria um lugar. Quando Salomão disse que ia fazer agora, Que o Senhor habitava em tendas, E ele ia fazer um templo, Para que Deus tivesse um lugar fixo, Foi bem explicado por ele, Que Deus, É impossível fazer um lugar onde Deus possa estar, Onde o Senhor possa residir, Mas foi uma forma singela, Como de um filho, De querer agradar a Deus, E fazer algo que possa, Deixar o seu pai feliz. Interessante que na inauguração do tabernáculo, Deus pede alguns detalhes disso tudo, Mas um dos pontos altos e fortes, Deste momento em que Deus vai santificar o lugar, Ou seja, Separar para si, Fazer com que aquele lugar lhe pertencesse, Foi uma das últimas ações, Foi o sacrifício, O holocausto que foi feito ali. Porque nós sabemos que, Quando o homem pecou, Ele causou uma divisão entre ele e o seu Deus. Tanto que o santo dos santos, Que havia no tabernáculo, Era esta prova, Era uma comprovação, De que mesmo que o Senhor descesse, Porque tabernáculo é um lugar onde se habita, Quando a Bíblia diz que, No princípio era o verbo, O verbo era Deus, E o verbo se fez carne, Habitou entre nós, E se habitou entre nós, É tabernacular, Ou seja, Ele tomou uma forma física, Corpórea, Ele tomou uma casa, Porque esse corpo também é chamado de tabernáculo, Tabernáculo é uma tenda, Então Jesus, Ele tabernaculou, Ou seja, Ele veio morar em uma tenda, Por isso que o nome dele, Se chamava Emmanuel, Que traduzido, Quer dizer, Deus conosco, Ou seja, Deus dentro de um tabernáculo, O tabernáculo era seu corpo físico, Você na verdade, Está dentro de um tabernáculo, E esse tabernáculo em que nós habitamos, E que o Senhor, Ele prefigura isso na imagem do tabernáculo do Antigo Testamento, Porque na verdade, Sempre foi a vontade de Deus, Habitar entre os homens, Como era no Éden, Estar com os homens, Caminhar com eles, Estar ao seu lado, Ter comunhão, Satanás, Ele tem inveja demais, De você poder caminhar com Jesus, De você poder estar perto dele, Aleluia, E é interessante, irmãos, Que o último foi o sacrifício, Ou uma das últimas ações foi o sacrifício, Depois teve o incenso, Para que a nuvem de Deus descesse do tabernáculo, E tornasse aquele lugar santo, Em êxodo capítulo 40, versículo 29, Diz, Pôs o altar do holocausto, A porta do tabernáculo da tenda do encontro, Ofereceu sobre ele o holocausto, E oferta de cereais, Segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, No versículo 29, No versículo 34, Diz, Então, A nuvem cobriu a tenda, Da congregação, E a glória do Senhor, Encheu o tabernáculo, E aquele lugar se tornou, Um lugar santo, É a presença dele, Que faz você ser santo, Amém? É ele que santifica o lugar, Você não, Não tem nada que você faça, Que te torne santo, Tudo que você faz, É para que a presença dele, Permaneça, Para que este lugar, Onde ele habita, Não seja contaminado, Ao ponto, De ele não poder, Habitar, De ele não poder, Morar, De ele não poder, Estar conosco, Então, Verdade, A santificação, Irmãos, Ela é, Simplesmente, Um processo, Que assegura, Que a presença do Senhor, Continue em nós, Porque Jesus, Ele já deu isso, Porque é interessante, Que assim como, Houve um sacrifício, Para que a glória dele, Descesse do tabernáculo, Jesus declara isso, Em João capítulo 14, Versículo 23, Quando a Bíblia diz assim, Respondeu Jesus, Se alguém me ama, Quantos aqui amam Jesus? Será que o fato, De eu levantar a minha mão, E dizer que amo Jesus, Já é o suficiente? Não, Jesus diz que não é, A Bíblia diz assim, Se alguém me ama, Guardará, A minha palavra, Guardará a minha palavra, Se eu não tenho compromisso, Com a palavra, O meu amor, Não passa de verbo, Não passa de expressão verbal, Nada mais do que isso, E a própria Bíblia diz, Não amemos de palavra, Mas de ações, De atitude, Quem quer um amigo, Que só ama de palavras? Quem quer um esposo, Que só ama de palavras? Quem quer uma esposa, Quem quer uma esposa, Que só ama de palavras? Ninguém quer, Você quer um esposo, Que te ame de fato, E de verdade, Que as palavras dele, São tão gostosas de ouvir, Porque na prática, Ele é o que está falando, A mesma coisa, A esposa dizer, Que ama o esposo, Na prática, Ela é aquilo, Que está falando, Porque palavras, Somente palavras, Irmãos, Elas, Não são muito boas, De se ouvir, E a Bíblia diz, Se alguém me ama, Guardará a minha palavra, E meu pai, O amará, Então, Obedecer, Jesus, Que foi o sacrifício, Enviado por Deus, Na frente dele, Porque quando, Deus resolve, Quando Deus resolve, Voltar, A ter intimidade, E comunhão conosco, Poder descer no seu quarto, Quantos creem que Deus, Pode descer no seu quarto? Aleluia, Quando ele sentiu, O desejo, De voltar, A congregar, A estar conosco, Ele enviou o primeiro, O sacrifício, Perfeito, Porque a Bíblia diz, Que o sacrifício, No antigo testamento, Temporariamente, Cobriam os pecados, Anualmente, Tinha que ser feito, Novamente, E tinha que entrar, Novamente, No santo do santo, Segundo, Flávio Joséfo, O sacerdote, Entrava lá, Como foi o caso, Do próprio, Zacarias, Que entrou, E o povo, Ficou do lado de fora, Pensando, Que ele havia morrido, Dentro do, Dentro do templo, Por causa da demora, E por causa do silêncio, E quando ele sai, De lá, Que ele sai, Mudo, Sem poder falar, Lá fora, Todo mundo estava apavorado, Por quê? Eu creio que de vez em quando, Eles tinham que puxar um pela corda, Porque aquele lugar, Era um lugar santíssimo, Era um lugar, Onde se exigia mais, Do que o normal do povo, Para estar lá, Mas Jesus veio, Para derrubar a cortina, E veio para dizer, Ei, Eu vou santificar, Não, Um local, Eu vou santificar, Eu vou santificar, O meu povo, Esse é o propósito, Essa é a promessa, Eu vou tornar, O meu povo, Santo, Para que eu possa, Andar com eles, Para que eu possa, Estar no meio deles, Então o sacrifício, Desce, Jesus disse assim, Quem me ama, Guardará a minha palavra, Meu pai o amará, E nós, Viremos para ele, E faremos, Nele, Morada, O sacrifício, E o pai, Vem junto, Irmão, Para fazer, Habitação em você, E em mim, E tornam, Esse lugar, Santo, Essa casa, Santa, Esta casa, Esta casa, Como diz aquele louvor, Esta casa, Minha casa, E nós deixamos ela, Para você, Senhor, Queridos, E é interessante, Que, O sacrifício de Jesus, Tornou santo, Nos tornou santo, Para a habitação, Deste Deus, Mas mediante, A obediência, A palavra, Então o ato, De Jesus, No seu sacrifício, Foi, Nos tornar santo, Para a habitação, De Deus, Agora, Existe, Uma continuação, A santificação, É o ato, De continuar, Se santificando, É o ato, De você, Aperfeiçoar, Segundo aqui, A linguagem de Paulo, Aperfeiçoando, Esta santificação, Exantificação, No temor, Do Senhor, Precisamos, Irmãos, Entender, Que Deus, Ele não, Nos divide, A Bíblia diz, Que o espírito, Que nós habita, Ele tem ciúmes, Esse ciúme, Não é o ciúme doentio, Psicógeno, Não é o ciúme, De desconfiança, Que algumas pessoas, Tem, Que o outro, Dobra a esquina, Ele já está desconfiado, Que está fazendo alguma coisa errada, Não, Não é esse ciúme, Mas é zelo, Zelo de você, Zelo de mim, Ele não divide esta casa, Nós não temos parede meia, Um canto para o pecado, E um canto para o Espírito Santo, Não, O Espírito do Senhor, Trabalha, Para fazer você e eu, Mais parecidos com Jesus, Todos os dias, Porque esse é o nível que nós precisamos alcançar de santidade, É nos tornar parecidos com Jesus, Queridos, E entendendo um pouquinho de santidade, Santidade, Não é uma opção, Não é uma opção que eu tenho, Pastor, É o seguinte, Eu vou ser crente, Mas mais light, Eu quero ser crente, Assim, Mas mais light, Durante a semana, Eu estou na balada, Estou de boa, Pastor, Durante a semana, Na verdade, Eu sou meio mudo de cor, Durante a semana, Eu sou meio camaleão, Eu tenho outros ambientes, Eu tenho outros, Enfim, Aí, Final de semana, Eu fico crente, E daí eu vou para a igreja, E eu estou lá, Levantando a minha mão, Ei, Ei, Para, Santidade, Santidade, Não é uma opção, Santidade, Irmãos, É uma necessidade, Para que eu veja o Senhor, No último dia, No dia da redenção, Santidade é uma necessidade, Olha lá a Bíblia, Hebreus capítulo 12, Versículo 14, A Bíblia nos diz, Seguir a paz, Com todos, E a santificação, Sem a qual, Ninguém, Verá, O Senhor, Ter paz com todos, Nem sempre a gente consegue ter, Não é verdade? A Bíblia diz, Que depender de vós, Tem de paz com todos os homens, Ou seja, A guerra não pode começar por mim, Que depender de mim, Eu tenho que ter paz, Com todas as pessoas, Eu preciso, Lutar para isso, Fazer de tudo, Para isso aconteça, Mas nem sempre conseguimos, Agora, Santificação, Ele não abre mão, Tem de paz, Com todos os homens, Ser de santos, Santificação, E paz com todos os homens, Sem a qual, Sem a santificação, Ninguém verá o Senhor, Então, Se eu quero ver Jesus, Eu preciso, Continuar me santificando, Não importa, Que a igreja, Se modernize, No século XXI, A necessidade de santidade, Continua irmãos, Continua a necessidade, De nós sermos santos, Pertencentes a Ele, Eu posso até, Frequentar uma igreja, E para ser bem sincero, Tem igreja, Para todos os gostos, Nos nossos dias, Tem igreja de homossexuais, Que desde o pastor, Até todos os membros, São homossexuais, Ou são, Lésbicas, Estão, Por aí, Congregando, Então, Está lá, Qual é a Bíblia que eles usam? A minha Bíblia, A mesma Bíblia, Irmãos, Nós podemos pular, Um monte de coisas, Se a gente quiser, E viver um evangelho, De qualquer maneira, Um evangelho estranho, Esquisito, Tem nada a ver, Com salvação, E com a vida de Jesus, E às vezes, Se alegra, Se emociona, E até chora, Mas eu quero dizer a você, Emoção, No reino de Deus, Não é tudo, Irmãos, Se emocionar, E se arrepiar, Não é tudo, Meus queridos, Eu não acredito, Na verdade, Eu não acredito, Muito na verdade, Em um Jesus, Pregando, Um evangelho, Assim, Preocupado, Com a emoção, Eu vejo Jesus, Pregando o evangelho, Preocupado, Com o poder de Deus, Se revelando, Na vida das pessoas, Nós entramos, Tanto, Pelo lado emocional, Esquecemos, De trabalhar caráter, Nós ficamos, Tanto, Trabalhando, Também, Na parte externa, Das pessoas, Que esquecemos, De trabalhar, O seu interior, Onde moram, Os piores problemas, Os piores problemas, Na vida dos homens, Não é aqueles, Que eu consigo ver, Os piores problemas, Estão dentro, Irmãos, E estes problemas, Precisam ser tratados, E a santidade, É algo, Que trabalha, Não somente, Uma carcaça, É uma coisa, Que trabalha, De dentro, Para fora, Porque se nós, Somos habitação, Habitação é dentro, E se somos santos, Para sermos habitados, Logo, Essa santidade, É dentro, Porque é dentro, É lá, Que ele habita, É lá, Que nós precisamos, Tratar limpeza, Constantemente, Quanto, Vocês estão entendendo, Que o Espírito Santo, Ministra a nós, Amém? Aleluia, Terça, Na licença, Capítulo 4, Versículo 3, Primeiro, Terça, Na licença, Diz, Pois, Esta é, A vontade de Deus, A vossa santificação, Que vos abstenheis, Da prostituição, Versículo 4, Que cada um de vós, Saiba possuir, O próprio corpo, Em santificação, E honra, Isso continua, Isso é Bíblia, E não é Antigo Testamento, É novo, Primeiro, Terça, Capítulo 4, Versículo 7, Porquanto, Deus não nos chamou, Para impureza, Impureza aqui, Irmãos, É justamente, O que está destruindo, A vida de muitas pessoas, Nesses últimos dias, Sensualidade, O que está destruindo, A vida de muitas pessoas, Nesses dias, Pornografia, O que está consumindo, A vida de muitas pessoas, Nós tratamos, Nós tratamos constantemente, Às vezes, Situações de pessoas, Que se casam, E depois, Quando vão se relacionar, No real, Estão cheios, De problemas, De contaminações, Na sua mente, Eu falei, Pouco tempo atrás, Aqui, Que nós trabalhamos, Muito, A questão da televisão, A igreja se preocupou, Tanto, E lutou tanto, Até sem explicar direito, Porquê, Mas hoje, Irmãos, A internet, Ela vai ser, Avassaladora, Destruidora, De muitas pessoas, E nós temos que, Se tornar santos, Pertencer a ele, Irmão, Vou jogar o aparelho fora, Não, Se torne santo, E o aparelho não terá problema, Eu vou pegar agora, E vou cortar a internet, Da minha casa, Vou desligar tudo, Jogar a televisão, Pela janela, Não vou comprar uma smart TV, Porque não, Para não pegar a internet, Não, O pecado não está no aparelho, O pecado está na falta, Do novo nascimento, E de ser santo, Porque se eu for santo, Esses problemas, Não me afetarão, Não é isso que eu vou buscar, A Bíblia diz, Que para o impuro, Tudo é impuro, Se você pegar, Espalhar no quintal, Eu já falei muito tempo atrás, Espalhar no quintal da sua casa, Pedaço de carne estragada, E, Sementes de arroz, Ou de feijão, Ou melhor, Ou de milho, E, Tiver um pombinho ali, No telhado, Ele vai descer no meio, De toda aquela imundícia, Mas, Ele vai comer, Só o arroz, Só o milho, Pode ter um monte de imundícia, Ele não vai atrás, Sabe por quê? Porque é natureza, Isso se chama, Natureza, Quando a Bíblia fala, De novo nascimento, A Bíblia está falando, De natureza, Não é de não poder, Passar perto de um bar, Quem já bebeu, Pastor, Não posso passar perto de um bar, Que se eu sentir o cheiro, Eu tenho vontade, De voltar a beber novamente, Se eu passar perto, De alguém que, Que está fumando maconha, Eu já fumei uma vez, Eu fico doido, Para fumar de novo, Não, Ei, Quem nasceu de novo, Não é atraído pelo cheiro, Sabe por que razão? Porque ele é nova criatura, Isso é, Novo nascimento, É nascer, De novo, Aleluia, Mas se você colocar um urubu, Em cima do telhado, Irmão, Pode espalhar arroz no chão, Pode espalhar milho no chão, Se tiver um pedacinho, De carne podre, Ele vai largar o milho, E o arroz, E vai na carne podre, Sabe por que razão? Natureza, A natureza dele, É atraída, Pela imundícia, Por isso que nós não podemos, De forma nenhuma, Ficar dando banho, Em quem não nasceu de novo, Não adianta ficar dando banho, Em quem tem a natureza antiga, Tem que se converter de verdade, Tem que aceitar Jesus de fato, E dizer, Senhor, Eu não quero, Viver um disfarce religioso, Eu não quero usar uma capa religiosa, Eu quero nascer, De novo, Eu quero ser nova criatura, Para que toda imundícia deste mundo, Seja rejeitada por mim, E eu abrace aquilo que é puro, Assim como tu és puro, A santidade nos leva as coisas, Que são puras, E agradáveis ao Senhor, Nosso Deus, Pesadinha, Né a palavra, Né irmão, Olha bem, Por quanto, Deus não nos chamou para impureza, E sim para a santificação, De sorte que, Rejeitando essas coisas, Quem, Quem rejeita essas coisas, Não rejeita o homem, E sim a Deus, Que também vos dá, O seu Espírito Santo, Santificação, Não é um esforço, Porque a Bíblia diz, Que quem me ama, Guardará a minha palavra, E você sabe, Que até o amor que você tem por Deus, É o Espírito Santo que dá, A Bíblia diz, Que o Espírito Santo, Derramou sobre nós, Um amor, Ele nos encheu, Deste amor, Que você possui, Então se você quiser, Muito amor por Deus, Busque muito o Espírito Santo, Se você quiser, Ter amor transbordante, Busque muito o Espírito Santo, Porque o Espírito Santo, É o Espírito de adoção, Sabe o que é, Espírito de adoção, Irmãos, É o Espírito que faz, Você compreender, A sua identidade, De adotado, Como filho, Coerdeiro, Das mesmas promessas, De Cristo, Ou seja, Você é colocado, Cristo como ser humano, Como homem, Não é? Porque a Bíblia Sagrada, Diz que há um só Deus, E um só mediador, Entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, Quando a Bíblia destaca, Jesus Cristo homem, Está falando de sua humanidade, E nós não estamos falando, Somente de sua divindade, Mas de sua humanidade, E falando de sua humanidade, Ele como filho de Deus, Ser humano, Ele nos colocou, Como coerdeiros, Dele, De Cristo, Nós somos coerdeiros, Com Ele, E sabe quem é, Que faz compreender isso? Tem alguém, Que é adotivo aqui? Tem alguém, Que é filho adotivo? Lá atrás tem uma irmã, Mais alguém? Lá também tem, Se eu fosse conversar, Com vocês particularmente, Vocês me diriam, Que não é uma coisa, Tão simples, Entender esse negócio, De adoção, Tem que ter muita sabedoria, Quem adotou, Os irmãos, Que estão ao lado, Tem que ter muita sabedoria, Para não ser diminuído, Para se sentir no mesmo patamar, No mesmo nível, Sabe o que o Espírito Santo faz? Ele desce, Para dizer assim, Você é herdeiro, Junto com Ele, A glória dele, É a glória de vocês, O céu dele, É o céu de vocês, O pai dele, É o pai de vocês, Aleluia, E Jesus foi tão tremendo, Muito diferente, Do irmão do filho pródigo, O irmão do filho pródigo, Disse, Esse é teu filho, Que gastou tudo, Não, Jesus foi ao contrário, Jesus disse para, Para as mulheres, Que foram no sepulcro, Olhe bem, Eu vou agora, Para o meu pai, E vosso pai, Meu Deus, E vosso Deus, Jesus chamou, Todos aqueles, Que foram adotados, E colocou no mesmo patamar, E disse, Eu vou para o meu pai, Que é pai de vocês, E ele foi tão tremendo, Que disse assim, Como o pai me enviou, Ele está enviando a voz, No mesmo nível, Na mesma proporção, Irmãos, E o próprio Jesus, Ele é tão tremendo, Que ele disse, E aí, Quem crê no meu pai, Como eu, Fará as obras que eu faço, E as fará maiores ainda, Jesus em nenhum momento, Diminuiu você, E o Espírito Santo, Ele desceu, Sabe para quê? Para você se sentir, Para você se sentir filho, Aleluia, Herdeiro de um reino, Que pertence, Aqueles que são fiéis, Quantos podem aplaudir o Senhor, Por isso, Amém? Esse Deus, É tremendo, Bendito seja o nome do Senhor, Irmãos, E é interessante, Que a santificação, Sustenta uns, Mas faz outros tropeçar, A Bíblia Sagrada diz, No mesmo texto, Que está em Salmo 122, Versículo 18, Está em 1ª P2 e 7, Diz assim, Sim, Vocês, Os que creem, Reconhecem, Honra, A honra que lhe é devida, Mas, Para os que não creem, A pedra que os construtores, Rejeitaram, Se tornou pedra angular, Agora olhe bem, E também, Ele é a pedra de tropeço, Rocha, Que faz as pessoas, Caírem, Interessante isso, E continua dizendo, Tropeçam, Porque não obedecem, A palavra, E o que Jesus disse, Quem me ama, Obedece a minha palavra, O meu pai, O amará, Então se tropeça, Na palavra, Irmãos, Justamente tropeça, Naquilo que impede, De ser santo, Porque se eu não obedeço, A palavra, Logo é uma prova, Que eu não amo, E se eu não amo, O pai também, Não me amará, E eles não virão a mim, E não farão, Em mim morada, Eu posso ser tudo, Menos santo, Porque santidade, É a presença, Do pai, Em nós, Mediante o sacrifício, De seu filho, Que tornou o tabernáculo, Escute bem, Um cordeiro, Tornou o tabernáculo, Lugar de habitação, De Deus, No antigo testamento, No novo testamento, Um cordeiro, Nos tornou a habitação, Do pai, Nesse tempo, Se o cordeiro, Do antigo testamento, Um animal, Qualquer, Tornava um lugar santo, A ponto de o pai, De Deus, Habitar naquele lugar, Você imagina a capacidade, De Jesus, De nos tornar santo, Para sermos a habitação, De Deus, E eu quero dizer a você, Deus tem prazer, De habitar em nós, Meus irmãos, Ele tem prazer, De habitar na nossa vida, Porém, Nós temos que lembrar, De uma coisa, Essa habitação, Não é só vontade de Deus, É obediência, A sua palavra, Entendam uma coisa, Portanto, Deparam com o destino, Tropeçam, Porque não obedecem a palavra, E portanto, Deparam com o destino, Planejado, Para eles, Ou seja, A predestinação, Pregada por, Algumas igrejas, Salvo uma vez, Salvo para sempre, A Bíblia está dizendo aqui, Eu sou predestinado, Sim, Em Cristo, Eu sou predestinado, A herdar o céu, Em Jesus, Pode ter certeza de uma coisa, Se você permanecer em Jesus, O céu te pertence, Amém? O céu pertence a você, Agora, Se eu não permanecer dele, A Bíblia Sagrada diz que, Existe um plano, Um destino planejado para eles, Para aqueles que tropeçam, Na pedra de esquina, Que foi rejeitada, E se tornou a principal pedra, Angular, Desta construção, A que eu e você, Fazemos parte, Primeira Pê 2 de 9, Vocês porém, São povo escolhido, Na continuação do texto, Versículo 8, Dos que tropeçam, Está falando sobre nós, Sobre o povo de Deus, Diz o texto, Vocês porém, São povo escolhido, Reino de sacerdócio, Nação santa, Propriedade exclusiva de Deus, Assim vocês podem mostrar, As pessoas, Como é admirável, Aquele que os chamou das trevas, Para sua maravilhosa luz, Santidade é algo para mostrar, Ou seja, A presença dele é algo, Para mostrar a este mundo, Porque a presença dele, Faz toda a diferença na nossa vida, Irmãos, Para vivermos, Essa santidade de Deus, Nós temos que romper, Com o antigo sistema, Abraçar o novo, A Bíblia Sagrada, Diz em Efésios, Capítulo 4, Versículo 22, Livrem-se, Livrem-se, De sua antiga natureza, De seu velho modo de viver, Corrompido, Pelos desejos impuros, E pelo engano, Deixem que o Espírito, Renove seus pensamentos, E atitudes, E revistam-se, De sua nova natureza, Criada para ser, Verdadeiramente justa, E santa, Como Deus é, Aleluia, Meus amados, Existe algo novo para nós, Existe algo novo, Relacionado com a nova natureza, A Bíblia Sagrada, A Bíblia Sagrada, Diz que carne e sangue, Não herdam o reino de Deus, Por que razão? Porque quem vive segundo, Segundo esse, Esse, Esse corpo, Segundo essas vontades, Segundo esses desejos, Não poderão, De forma nenhuma, Herdar aquilo que está preparado, Na eternidade, Meus irmãos, Santidade é chamada, Para pertencer a alguém, A parte inicial, É parte do chamado, Para ser santo, E depois, Exclusivamente, Para pertencer, Primeiro o Senhor nos chama, E a primeira chamada, Ele nos santifica, Para sermos presença, Para termos a presença de Deus, Mas depois nós entramos, Na santificação diária, A linguagem, Da santidade, É a mesma linguagem, Do casamento, A mesma linguagem, Pertencer a Deus, É como pertencer, Um ao outro, A Bíblia Sagrada diz, Em 1 Coríntios, Capítulo 7, Versículo 4, A mulher, Não tem poder, Sobre o seu próprio corpo, E sim o marido, E também semelhante, O marido, Não tem poder, Sobre o seu próprio corpo, Mas sim a mulher, Isto é casamento, Isto é pertencer a alguém, Um homem que pertence a uma mulher, E uma mulher que pertence a um homem, Quando eles se casam, Irmãos, Santidade é pertencer a Deus, Exclusivamente a Ele, Não tem esse negócio, De ficar flertando, Com qualquer outro tipo de situação, Nós pertencemos a Deus, Queridos, Se qualquer flerte por fora, De um relacionamento, De marido e mulher, Pode romper com esse relacionamento, E eu vou dizer a você, Deus não abre mão, Da nossa vida, Ele não, Vai de forma nenhuma, De forma nenhuma, Ele vai abrir mão de nós, Para nós termos, Um relacionamento extra, Nós temos um relacionamento, De intimidade com Ele, Isto é ser santo, Para alguém, Nossa santidade, É a entrega total, A Ele, Sem reservas, Sem reservas, O Espírito Santo, Ele tem um propósito, Conosco, Irmãos, Constante, E, O Deus que é santo, Nos quer, Nos quer participantes, Da sua santidade, Deus não quer, Ele quer que você e eu, Sejamos participantes, Da santidade dEle, Vamos ler um texto em Hebreus, Capítulo 12, E versículo 10, Da palavra de Deus, Diz o texto assim, O versículo 9, Fala sobre os pais, Que corrigiam seus filhos, Que disciplinavam, O versículo 10 diz, Pois eles, Quem os pais, Nos corrigiam por pouco tempo, Segundo o melhor lhes parecia, Deus porém nos disciplina, Para aproveitamento, Afim de sermos, Participantes de sua santidade, Disciplina aqui, É o mesmo, Em grego, De paideia, Que é, Todo treino, E educação infantil, Que diz respeito, Ao cultivo da mente, Moralidade, Que emprega, Para este propósito, É ordens, Admonestações, Repreensão, E punição, Tudo isso está ligado, A disciplina, E é interessante, Que a gente, Quando fala em, Temor a Deus, Temor a Deus, A gente, Parece que quer resumir, Temor, Só a amor, Não, Temor não é, Não é bem medo, Né pastor, Temor é amor, É respeito, Quantos lembram, De, Aquela varinha, Chamava amor, O nome dela, Era, Lembra da varinha, Que tinha, Marmelo, Não era amor, O nome daquilo, Ei, Irmãos, Filhos, Não obedecem, A pai, Porque morre de amor, Por eles, Não é, Porque morre de amor, Existe um, Um receio, De correção, Nisso, Aí, Sabe, O que aconteceu, Nessa geração, Agora, Existe o conselho, Tutelar, Desculpa, Amor Vânia, Que chegou lá agora, Existe o conceito tutelar, É bom, Claro que é bom, Porque existem pais abusivos, Né, Mas existem filhos abusados, Existem filhos abusivos também, E hoje, Se o pai se bobear, Ele é denunciado, No conceito tutelar, Então a varinha, Né, Ela, Quase que foi, Abandonada, E hoje, Em muitas casas, Tem filho, Que bate boca, Com o pai, De igualdade, De igualdade, Porque irmãos, Quando falta amor, Tem que ter vara, Quando o filho, Não consegue, Amar ao ponto, De obedecer, Tem que ter vara, Pai, Que que é isso, Pastor, Irmãos, Se, Se temor, Fosse só amor, A Bíblia, Nunca mostraria, Consequência, De desobedecer, Por que que a Bíblia, Mostra a consequência, Ei, Se você não obedecer, Se você não perdoar, Se você não fizer, Se você não for, Se você, Sempre está mostrando, Consequência, Incrivelmente, Existia uma geração, Que só pregava, Sobre o inferno, Só sobre o inferno, Mas nós temos uma geração, Que não prega mais, Sobre o inferno, Eram dois extremos, Uma geração, Que tudo era baseado, No medo, E uma geração, Que agora, Não tem medo de nada, Não irmãos, Santidade, Ela é aperfeiçoada, No temor, E temor, Segundo a Bíblia, É medo, Não tem outra expressão, Se você perder, O temor, Você não consegue, Cumprir o seu tempo de fé, Só, Por esse, Suposto amor, Que existe por Deus, Nesse tempo, Em que nós estamos vivendo, E olhem bem, Que, Nós podemos pensar, Até mesmo, Que isso, É um exagero, Mas, Não é, Não é exagero, Queridos, O padrão, Para pertencermos a Ele, Não mudou, Levítico 20, Versículo 7, Eu, Senhor, Sou, Vos santifico, Era a promessa de Deus, Ao povo de Israel, Que servia de base, Para a sua ordem, Ser de santos, Tendo, Tais promessas, Quais são as promessas, Que eu estava falando no começo, Essa questão da santificação, As promessas são essas, Habitarei, E andarei entre eles, Serei o seu Deus, E vos receberei, Serei vosso pai, Isso, Isso não é no Antigo Testamento, É no Novo, Segundo os Coríntios, Capítulo 6, 16, 17, E se Ele, Promete, Andar entre nós, Nos receber, Ser nosso pai, Logo, Irmãos, Tem a necessidade, De santificação, Por isso que a Bíblia diz, Tendo, Esperança, Nessas promessas, Tendo, Pois amados, Tais promessas, Purifiquemos, De toda impureza, Tanto da carne, Como do Espírito, Aperfeiçoando, A nossa santidade, No temor do Senhor, Toda contaminação, Exterior, Interior, Em conduta, Ou sentimento, Na vida física, Ou espiritual, Deve ser lavada, Porque todo objeto, Que fosse usado, Fora do templo, Ele deveria ser lavado, Para poder ser usado, Novamente, Então, Irmãos, Deus não abre mão, De nenhum de nós, Isso, Pastor, Essa mensagem, Para o século XXI, Irmãos, A igreja, Precisa ser, Santa, Santificada, Nós não podemos, Ser metade de Deus, E metade não, Nós não podemos viver, Uma vida dúbia, Uma vida, Simplesmente, Desqualificada, Como servos de Deus, Nós temos que ter, Qualidade, De filhos de Deus, E de servos de Deus, Toda contaminação, Purificação, Pelo sangue, De Cristo, João capítulo 1, Versículo 7 ao 9, Se andarmos na luz, Como ele na luz está, O sangue de Jesus, Seu Filho, Nos purifica, De todo o pecado, Também, Pela palavra, Em Efésios 5, 26, O fim, Afim de santificá-las, Tendo a purificado, Com o lavar, De água, Por meio da palavra, Santificados, Pela poda, Que o próprio Jesus, Ele fala, Sobre a questão, Da oliveira, Ou melhor, Da videira, Santificados, Pelo fogo, Então, Irmãos, Se alguém quiser, Se nós pararmos, Para pensar, Sobre, O que Deus quer, A respeito de nós, Ele não quer, Nos perder, Santificação, É uma atitude de Deus, Dizendo, Filhos, Eu não quero perder vocês, Eu quero vocês por perto, Eu quero vocês comigo, E infelizmente, O pecado, Nos contamina, E se nos contaminar, Automaticamente, Perdemos esse grau de santidade, E esse pecado, Vai fazer, Nos separação, Entre nós e Deus, Jesus chega ao ponto, De dizer o seguinte, Eu não quero perder vocês, De forma nenhuma, Não abro mão de vocês, Quanto você acha que vale, Irmãos, Se você, Se alguém chegasse para você, Irmão Antônio, E dissesse, Camarado, Eu quero, Comprar só a sua mão, Quanto vale a sua mão, Quanto você, Queria, Desejaria que alguém lhe pagasse, Para que a sua mão fosse tirada, Não é barato, Para tirar uma mão, Não é barato, Imagine para tirar um olho, Se alguém dissesse, Eu quero, Comprar seu olho, Quanto você venderia seu olho, Ninguém faria isso, Só alguém que está fora do juízo, Mas Jesus disse assim, Se a tua mão, Te fizer se afastar de mim, Se a tua mão, Fizer você tropeçar, Se o teu olho, Fizer você pecar, E se afastar de mim, Se os teus pés, Fizer você, Se desviar de mim, Arranca, Tira fora, Eu prefiro, Ver você, Manco comigo, Do que inteiro, Longe de mim, Eu prefiro, Ver você, Cego de olho, Andando do meu lado, Do que com os dois olhos, Se afastando de mim, Eu prefiro ver você, Perder uma mão, Mas ficar comigo, Do que com as duas mãos, Viver longe de mim, Então irmãos, Às vezes, Deus prefere, A imperfeição humana, Mas a perfeição espiritual, Diante dele, Do que ver, Perfeito humano, Com plena saúde, Vivendo longe dele, É por essa razão, Que eu não posso dizer, Não pastor, Meu filho é uma bênção, Não é crente, Mas é uma bênção, Não irmãos, A Bíblia não diz que é, É melhor que ele esteja, Meio quebrado, Na presença de Deus, Do que distante de Deus, Distante de Deus, Ele está, A qualquer momento, Podendo perder, Eternamente, A sua salvação, Quanto estão entendendo isso, Você está entendendo? O que é salvação? Salvação não é ser bonzinho, Irmãos, Salvação não é ser bom filho, Salvação, É ser santificado, Para Deus, Separado inteiramente, Para Ele, Pertencer a Ele, E interessante, Para eu encerrar aqui, Nessa noite, Amor e temor, Precisa andar juntos, Na santificação, Precisa andar juntos, E eu comparo, A Bíblia Sagrada diz, Estava ouvindo outro dia, Um pastor falar, E gostei muito, Que as vezes, Irmãos, O amor, Nosso amor, Ele pode falhar, E a gente pode fracassar, No nosso amor por Deus, A Bíblia Sagrada diz, A igreja de Apocalipse, Capítulo 2, Versículo 4, Versículo 5, Diz, Tenho porém, Versículo 3, Está escrito, Tenho porém contra ti, Que abandonaste, O teu primeiro amor, Então alguém estava dizendo, Que amor e temor, É como dois paraquedas, Que um paraquedista, Salta, Para, Salta de paraquedas, Naquele paraquedas, Tem dois, Naquela bolsinha, Tem dois paraquedas, Um ele, Nunca vai usar, Talvez, O outro, Ele vai usar sempre, E esses dois paraquedas, O paraquedas do amor, É o maior, Segundo, Dizem que ele é 30% maior, Do que o outro, Do que o pequeno, Quando você arma, O primeiro paraquedas, Ele te dá uma descida, Ele te dá uma descida, Panorâmica, Você, Curte um pouco, O vento, A paisagem, Vai olhando aquilo, Passando lentamente, Você vai descendo, Se esse paraquedas falhar, Irmãos, Tem o segundo, O segundo é menor, Ele não vai te dar, Uma visão tão bonita, Você não vai descer devagar, Você vai descer, Meio rápido, Vai dar umas arranhadas, Talvez quebrar umas pernas, Mas tem uma coisa, Ele vai te salvar, Se o paraquedas do amor, Falhar, O paraquedas do temor, Te salva, Então eu quero dizer a você, E é interessante, Que o Senhor mostra, Para essa igreja de, A igreja de Éfeso, Mostra lá em Apocalipse, O segundo paraquedas, O capítulo 2, Versículo 5, Diz, Lembra-te, Pois, De onde caíste, Arrepende, Volta a prática, Das primeiras obras, Se não, Isso é vara, Se não, Eu virei contra ti, Moverei do seu lugar, O seu candeeiro, A Bíblia estava dizendo, Filho, O primeiro paraquedas, Não armou, Você está indo para baixo, Caindo, Num salto mortal, Você vai se espatifar no chão, Por favor, Arme o segundo paraquedas, O paraquedas do temor, Porque se não, Eu vou te perder, Eu não quero te perder, Se você não armar o segundo paraquedas, Vou tirar do lugar, O teu castiçal, Arme o segundo paraquedas, Irmão, Você pode se arranhar, Mas vai se salvar, Você pode se machucar, Mas vai se salvar, Nós precisamos ser santos, E santo não é uma opção, Santos é uma necessidade, Para a salvação, Eu quero, Nesse momento, Que você fique de pé, Porque eu quero orar, Eu quero orar por você, E quero dizer a todos, Que estão aqui nessa noite, Nesta reunião, Queridos, Ser santos, É uma necessidade, Tão grande, Da igreja, O tempo do antigo testamento, O tempo do antigo testamento, Onde o Senhor habitava, A Bíblia sagrada, Diz Ezequiel, Ele mostra uma visão, De quando o Senhor, Saiu do templo, Por causa da sua contaminação, Diz a Bíblia, Que os querubins voaram, Tomaram, Tomaram o trono de Deus, Subiram, Saíram pela janela do templo, E levaram a glória de Deus, Para fora do templo, Porque o templo, Havia se contaminado, Porque santidade, É o ato, É o ato, De santificar, Para a habitação, Foi o que Jesus fez no Calvário, O que Jesus fez no Calvário, Ele praticou um ato, O santificador, Para que a glória dele, Descesse no templo, Pronto, Aconteceu, A glória dele desceu, Encheu a nossa casa, Nós levantamos nossas mãos, Aceitamos Jesus, Nos tornamos habitação de Deus, Santificação, É o poder de manter o templo santo, De não deixar ele ser habitado, Por nada que contamine, De não deixar que nada impeça, Que a presença de Deus, Continue morando aqui, Vivendo aqui, Se manifestando aqui, O próprio Jesus declara isso, Quando ele fala, Dos demônios que são expulsos do homem, E se essa casa não permanecer, Habitada por ele, A presença dele aqui, Os adversários da nossa alma, Eles estão doidos para voltar, Mas em nome de Jesus, Essa casa é sua casa, E nós preparamos ela para ti Senhor, Amém, Nós vamos orar nessa noite, Em nome de Jesus, Medite na sua vida, O que é santificação, Irmão, Não é algo que dá para ver, Não é algo que eu olho para você, E digo, Esse é santo, Esse não, Aquele é santo, Aquele não, Santificação é algo mais profundo, Do que aquilo que está sendo visível, O que nós vemos, É simplesmente o resultado, Daquilo que está sendo santificado, No nosso interior, E que nessa noite, Você possa fazer reflexões, Com você mesmo, E dizer, Senhor, Eu posso ser melhor, Eu posso melhorar, O Espírito Santo, 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 A ser mais consagrado, A ser mais dedicado, Esse ano, Irmãos, Nesses dias de alinhamento, Realmente, O meu desejo, O desejo que o Espírito Santo, Colocou no meu coração, É que a nossa igreja, Aqui em Jaraguá do Sul, Ela se alinhe com o céu, De tal maneira, Irmãos, Que nós possamos ser luz, Onde nós, Onde nós trabalhamos, Onde estudamos, Onde nós estamos, Que ninguém olhe para nós, No templo, E diga, Aquilo ali é crente, Meu Deus, Eu conheço, Essa pessoa aqui fora, Isso não tem nada a ver, O sangue de Jesus, Tem poder, Que as pessoas olhem, Para nós aqui, E digam, Esta família é uma benção, Este homem é uma benção, Esta mulher é uma benção, Este casal é uma benção, Que o nosso testemunho, Meus queridos, Reflitam aquilo, Que nós somos de fato, Em Deus, Que o Senhor possa, Cada dia mais, Ter liberdade, Na nossa vida, E no nosso coração, Que onde você estiver, Que onde você andar, Que onde você trabalhar, Que onde você estudar, Todas as pessoas, Percebam, Ali vai, Um servo, E uma serva de Deus, Quantos querem, Essa graça de Deus, Sobre a sua vida, Essa autoridade, Esse poder, O Espírito Santo, Está sobre nós, Neste momento, Nós vamos orar, Aqui agora, Em nome de Jesus, E que haja, Nesta noite, Tomada de posição espiritual, Que você possa dizer, Espírito Santo, Eu quero, Eu quero entrar mais, Na tua presença, Eu quero entrar mais, Diante de ti, Aleluia, Pai, Nós oramos, Neste momento, Pai, Em nome de Jesus, Oramos por teus filhos, Que aqui vieram, E que aqui estão, Nesta noite, Senhor, Ó Espírito Santo, Tenha liberdade, Em nosso meio, Espírito Santo, E os teus filhos, Que aqui estão, Que cada um de nós, Tenha um compromisso, Diante de ti, Senhor, De pertencer a ti, Nós fomos transformados, Em templo de Deus, Aleluia, A santidade inicial, Que foi declarada, No Calvário, Ela precisa ser, Conservada, Senhor, Nós não fomos, Salvos uma vez, E salvos para sempre, Nós temos que, Conservar, A nossa salvação, Conservar, A tua presença, Em nós, Espírito Santo, Com atos, De santificação, Pela palavra, Santificação, Pela oração, Santificação, Santificação, Pelo jejum, Santificação, Pela comunhão, Uns com os outros, Santificação, Espírito Santo, Por tua presença, Em nós, Por tua ação direta, Em nossa vida, Nos ajuda, Senhor, Ajuda a tua igreja, Ajuda a cada um de nós, Nós vivemos em um mundo conturbado, Em um mundo, Senhor, Que está repleto, Senhor, De problemas, De dificuldades, Nós enfrentamos todos os dias, Ajuda-nos, Deus, A vivemos uma vida de santidade, Diante de ti, E te agradar, Todos os dias, Que todos os dias, Vençamos uma nova batalha, A batalha, Senhor, De vencermos toda a impureza, E toda a contaminação, E que o nosso templo, A nossa casa, Possa continuar santa, Para a habitação do Senhor, Só quem crê, Diga a mim, Prepare-se para uma imersão sobre a atualidade dos dons espirituais, Entenda mais sobre a pessoa e atuação do Espírito Santo, O compromisso com a palavra de Deus, O batismo no Espírito Santo, A atualidade dos dons, Os frutos do Espírito, O poder para curar, E muito mais, O mover do Espírito gera uma marca profunda em cada um de nós, Esta é nossa identidade, Este é o legado dos céus para todo cristão, Sejamos revestidos deste santo poder para anunciar o reino de Deus, Amém. 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 Amém.